E quem vai nessa barca aqui? É aqui mesmo. Vai entrando aqui. Vai. Senta ali, senta ali. Dois encostas lá e um no meio. Você quer melhor? Vai no meio. Vocês dois vão encostar ali. Vem, vem. Os dois pra lá e você com as pernas no meio. Onde você está? Quanto ao dia que você está? Bota aqui você aqui. Bota ali. Na janela. Tá, obrigado. Ele sai. Sai, sai, sai. Aí, você vai no meio lá. Cole a perna, cole a perna. Faz dois caras do seu lado aqui. Cole a perna. Cole a perna aqui, meu. Dobre a perna ali, senão não vai caber o outro. Você imposta aqui, ó. As costas aí. Vai os dois aqui atrás. Vai. Costa dois aí. Onde você é do Mackenzie? Vem mais dois, né? Vem mais dois pra por trás. Você é do Mackenzie? Somos do Mackenzie. O presidente do diretório acadêmico do Mackenzie. A gente não fez nada na manifestação. Fomos pegos pela PM. Não estávamos depredando nada. A gente tentou mobilizar o pessoal pra não depredar. E fomos nós os pegos. Ou seja. Não adianta porra nenhuma, entendeu? É justiça. É justiça a gente que é. E a gente está preso a 14 horas numa cela. Com 16 pessoas. Onde caberiam três pessoas. E que realmente fez publicidade. Você também é do Mackenzie? Isso. Sou também do Dacan. Primeiro secretário. Você estava tentando... Foram quatro membros do diretório acadêmico de comunicação. Apreendidos pela PM ontem. Frente a um hospital. Porque gerou um tumulto. A gente teve que correr. Mesmo não depredando nada. Tivemos que correr. E nesse tumulto a PM não sabe identificar quem depredou alguma coisa. Sabe conversar. A PM pega quem está correndo. E pega quem está parado. Quem estava depredando estava correndo. E eles não foram. Muitos trabalhadores lá dentro. Trabalhador lá dentro. Eu sou ator. Estava fazendo um manifesto pacífico. Em nome da...